Olá pessoal, bem vindos ao Google Games E bem galera, hoje estou aqui trazendo um vídeo muito rapidinho Que não vai ter intro nem edição Não sei nem porque eu estou colocando isso aqui no editor Não diga, vai ter uma explosão aqui na minha mão Em 3, 2, 1 E bem, o que eu quero que faça? Eu quero que a intro Antiga Volte a ser rodada Porque ela é muito épica Então, intro antiga, apareça Bem, intro antiga aí já apareceu E o que eu quero que vocês façam Escrevam perguntas aí com a hashtag Google Games Responde Porque eu vou responder as perguntas de vocês Num futuro vídeo Eu não achei porque eu estou falando com X Mas enfim, foda-se E enfim, mandem aí suas perguntas E foda-se a sociedade Amônima da vida que fodeu Minha rola E então Manda suas perguntas aí Que vocês vão aparecer em um dos próximos vídeos Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Tchau Que bosta